A CIDADE NO BRASIL É nó Pai! 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 Cala-te, boca de pumbaca! Não tem idade pra ser teu pai Sou um homem jovem Pai, que gritaria é essa? Pai! Elinho Olha esse jornal Já pensou se a Tancinha pega esse ônibus pra Fortaleza? Tá escrito aqui que o ônibus virou, capotou e pegou fogo Já pensou uma mulher daquele porte virar torresmo, pai? Graças a Deus Salvei a Tancinha Santa mediunidade Eu senti que o pai gostou dela Eu vi no olhar do pai Cezinha Eu vou te fazer uma pergunta Você me responde com a verdade, escutou bem? Vai Diz aí De homem pra homem Você me acha bonito? Uma derrota Que pergunta mais esquisita, pai Eu não entendo esse negócio de homem bonito, não Entende, Cezinha? Todo homem sabe se outro homem é bonito Pai Fala aí Eu sou bonito? Ah Eu acho que eu Que o pai Tate bolão E você acha que a Tancinha pensa como você? Mas ainda né pai Porque mulher quando arde já é tarde É O que você quer dizer com isso? Não vai demorar muito Ela vai estourar por aqui pra agradecer o pai ter salvado a vida dela E claro, pedir pro pai incorporar o marido dela de novo né? Porque ela é só uma zingada Não, não, não Esse difunto não encosta mais em mim Ah, mas nem morto Pai Morto ele já tá Sai, Feitosa Arreda seu espírito de povo Ai, não suporto isso, Feitosa Se ela vier aqui Vai ter que ser por minha causa É de mim Que ela tem que gostar Nem pensar, Cezinha Se for a Tancinha César Augusto, falando? Eu? Helinho Helinho, é você que tá falando? Claro que sou, Preta Demorou tanto pra ligar que não lembra mais minha voz né? Ai, Helinho Você não sabe o que eu tô passando aqui nessa cidade É por isso mesmo que você devia ter ligado né, nega? Ó, eu tô pensando o tempo inteiro em vocês, tá? Eu quase fui pra aí Tava precisando tanto de você aqui, Helinho Bom, mas agora é até melhor que você não venha Porque a Capaz já tá voltando logo Ué Aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo O quê? Cezinha, como é que eu posso falar com ela Se tu fica falando, grudada em mim que nem um carrapato? Desculpa, Preta O Cezinha é um menino desequilibrado Prossegue, filha Olha, vou te contar tudo Depois você me diz o que eu tenho que fazer? Tá Fala Cezinha Sai Vai Vai Lenço de papel, guardanapo, geleia, azeite, azeite extra virgem, muito bom Ai, meu bem, será que você teria uma água de colônia? Um vidro fechado sobrando aí? Eu acho que tem sim, Dona Verinha Desculpa perguntar, mas a senhora pediu pra Dona Bárbara pra levar essas coisas Mas que tipo de pergunta é essa, criada? Eu não preciso pedir nada, eu sou mãe da Bárbara Não pareço, mas sou E como tal, eu não preciso pedir coisíssima nenhuma Porque se não fosse por mim, ela não estaria neste mundo Desculpa, Dona Verinha, é que Dona Bárbara disse que se a senhora viesse aqui não era pra deixar levar nada Você escutou mal, Dona, aliás, falta ali mesmo um parafuso aí na cabeça Se você deixar a vovó levar essas coisas, a mamãe vai brigar com você Ah, esse menino não sabe o que diz, não sabe o que diz Vamos, vamos, bota as coisas aqui dentro, vai Parece um gostar da francesa, eu gosto muito Ah, Dona, escute uma coisa, eu vou precisar de você mais tarde um pouquinho A que horas você larga o serviço? Umas oito Oito e meia esteja lá em casa, ótimo Agora, Verinha, a senhora eu já tô muito cansada Como cansada? Cansada de quê? Ora, imagine, você tem a melhor vida manca, meu bem, vamos embora Oito e meia lá em casa, hein?